Eu acho que a gente está tendo uma mudança grande no mercado, porque até alguns anos atrás a gente conversava muito de produto, exposição do produto, ter um ponto de venda confortável, bonito, quer dizer, eu acho que isso tudo hoje se torna muito básico. Por quê? Quer dizer, você tem internet, você tem mil meios de consumo, eu acho que a quantidade de informação é muito grande e o consumidor, por uma questão de comodidade, quer dizer, ele tem vários pontos ou vários locais para adquirir um produto. Eu acho que o ponto de venda hoje, ele tomou um papel com muita responsabilidade, que é o quê? Parte da experiência é o ponto de venda, tá? Então, quer dizer, o que ele vai sentir a hora que ele entra na loja, a história dessa loja ou dessa marca, quer dizer, de onde ela vem, se ele ama essa marca ou se é simplesmente uma loja que vende um produto, quer dizer, que é o storytelling que a gente vai conversar, mas essa questão de experiência no ponto de venda é muito importante. Quer dizer, e eu digo uma experiência 360 graus, quer dizer, o cheiro, o atendimento, o uniforme do vendedor, o que ele vai ter de informações a mais sobre aquele produto, um mimo que ele vai ter, quer dizer, esse conjunto de experiência, eu acho que é o primeiro contato e é o que a gente quer proporcionar no ponto de venda, quer dizer, e a segunda experiência ele vai ter realmente com o produto, né, na casa dele, quer dizer, é experimentação, é uso, mas assim, essa primeira experiência tem que ser muito importante. Na verdade, amor é a primeira vista, né, não existe amor à segunda vista. Eu acho que o varejista, ele tem que entender que o showroomer não é um inimigo, quer dizer, o varejista tem o showroomer como inimigo, quer dizer, uma pessoa que entra na loja, pega o produto, experimenta, senta, tira da embalagem, usa, roda com ele e tal, e a hora que o vendedor fala, gostou, eu falei, adorei, o produto é fantástico, bacana, você vai querer qual cor? Ele falou, não, eu decido na internet que eu vou comprar pelo meu telefone e vou entregar em casa. E o vendedor fica com uma cara de pasta e fala, não, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Ele falou, nada, você não fez de errado, você está em 2013, quer dizer, o mundo é esse, o showroomer existe e, na verdade, não é o inimigo, ele é o teu próximo consumidor. Quer dizer, então eu acho que cabe ao varejo entender que esse consumidor existe, porque ele está nesse mundo e é isso que vai acontecer e, exatamente isso, quer dizer, o varejo vai ter que deixar de ser um depósito de produto com caixa na porta da loja e uma sacola, quer dizer, ele vai ter que ser um local de experiência. Na verdade, o consumidor, antes ele tinha um motivo para ir até a loja, quer dizer, é onde ele comprava. Quer dizer, hoje a loja não é mais onde ele compra, pode ser, mas não é o único lugar, quer dizer, você tem mil locais para comprar, vende machine, você tem rede social, você tem sites, você tem tudo para comprar. Então, assim, a loja que não entender que a função dele hoje é gerar uma experiência fantástica para o consumidor, vai morrer. Quer dizer, isso é básico, quer dizer, a gente tem cases no Brasil ou fora e a loja, a hora que ela começa a entender que ela tem que vender produto, a coisa acabou. Quer dizer, ela tem que vender experiência e produto é uma consequência, quer dizer, é o meio de como ele vai sobreviver, mas isso é um problema dele e não do consumidor. Então, eu acho muito interessante por dois motivos, eu acho que tanto por tentar disseminar um pouco, quer dizer, o que a gente já aprendeu, quer dizer, com os produtos do grupo padrão, viagens, NRF, quer dizer, toda essa massa crítica que a gente acaba pegando, quer dizer, poder disseminar isso um pouco, né, e melhorar o varejo, que é o que a gente aprende, tanto quanto aprender. Quer dizer, para mim, até conversei, o que a gente está conversando aqui pelos corredores, é que essa questão do tema, até, que a gente tem, quer dizer, que é o crescimento, na verdade, para mim, e eu acho que para todos os artistas, é uma incógnita por quê? Quer dizer, a gente viaja, qualquer lugar, sei lá, Nova York, qualquer país, fala, de onde você é? Eu falo, eu sou do Brasil. Nossa, economia fantástica, vocês estão crescendo muito, quer dizer, vocês vão liderar, vocês estão num momento bárbaro, a Olimpíada das Copas, e a gente para um pouco e pensa, eu falo, mas será que isso realmente está acontecendo? Quer dizer, o Brasil já tem um histórico que gera até essa dúvida, mas a hora que você vê o crescimento do PIB, você vê o varejo, eu falo, não, o que está acontecendo? Eu acho que tem uma divergência, porque o que eu ouço de notícias, ou a visão do estrangeiro, das empresas que estão entrando aqui, é que é um lugar muito promissor, e a visão que nós temos, ou não só a visão, mas a hora que você vê dados, PIB, crescimento, vendas, não é coerente, quer dizer, a inflação subindo, esse clima um pouco tenso, então eu achei que o tema que a gente tem esse ano, na BR, foi muito assertivo, pelo momento que a gente está vivendo, e se realmente a gente vai crescer, ou se esse crescimento é uma bolha, ou como a gente vai crescer. Na verdade, uma coisa que o brasileiro não sabe fazer, é planejar, eu acho que em um cenário inseguro, quer dizer, planejar se torna cada vez mais necessário. Então, essa visão não imediatíssima, essa visão a médio e longo prazo, quer dizer, pelo menos cinco anos para frente, quer dizer, o que realmente vai acontecer no Brasil, sem achismos, mas com dados, quer dizer, é o que a gente espera aqui do Congresso, e queremos sair com uma resposta. Legenda Adriana Zanotto